Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Hoje, ao olhar para trás, sinto que preciso compartilhar um pouco da minha trajetória. Não apenas para relembrar o quanto já caminhei, mas para inspirar outras pessoas que possam estar passando por momentos difíceis, assim como eu passei. Bom, tudo começou quando eu descobri que estava grávida. A notícia que deveria ter sido um momento de pura alegria acabou se tornando o início do meu pesadelo. O pai do meu filho, o Ricardo, simplesmente não soube lidar com a situação. E quando eu contei a ele que estava esperando um bebê, ele ficou furioso, me chamou de burra. E os seus gritos e suas ofensas me deixaram tão triste, sabe? Principalmente quando ele disse que não queria assumir nenhuma responsabilidade. E que a ideia de ter filho para ele estava fora de cogitação. Olha, a atenção aumentava a cada palavra dita. O Ricardo só não chegou ao ponto de agressão física, porque eu fui firme. E avisei que se ele tentasse alguma coisa, o negócio não ia prestar. E sem dizer uma palavra, o meu marido fez as malas e foi embora, voltando para a casa da mãe. Sabe, a minha família não era do Rio de Janeiro, eu era de Salvador. E conheci o Ricardo quando ele foi passar uns dias em Salvador. Eu trabalhava na padaria que ele tomava café com os amigos. Conversa vai, conversa vem, trocamos números de telefone. Depois, ele voltou algumas outras vezes e por fim começamos a namorar. E apesar de ser um namoro à distância, era gostoso, sabe? O Ricardo era um rapaz bastante carinhoso. Ele tinha um jeito especial de falar comigo. E eu me sentia completamente amparada na companhia dele. E por isso, não tive ninguém para me estender a mão. Porque os pais do Ricardo, desde o começo, não gostaram de mim. Eles queriam que ele namorasse outra moça. Sem contar que eles eram preconceituosos com o meu sotaque. O Ricardo e eu já estávamos namorando há um bom tempo à distância. Quando eu decidi ir ao Rio de Janeiro para conhecer os pais dele. E a recepção foi muito diferente do que eu esperava. A dona Edivânia, a mãe do Ricardo, foi extremamente grosseira. Ela me disse que não havia espaço para mim na casa dela. E sugeriu que eu procurasse um hotel para ficar. E sabe de uma coisa? Foi um momento muito constrangedor. Especialmente porque eu tinha uma visão bem diferente dela. Quando eu ligava para falar com o Ricardo e ele não estava. Era com ela que eu conversava. A dona Edivânia sempre me tratava educadamente ao telefone. Inclusive me convidou várias vezes para eu ir até lá. Só que como eu trabalhava direto, não deu. E quando eu entrei de férias e decidi que era hora de ir conhecer os meus futuros sogros. A situação foi bem diferente. O meu namorado ficou visivelmente sem graça com a situação. Mas tudo bem, afinal ela não era obrigada a me receber em sua casa. Então eu aluguei um quarto de hotel próximo à casa dele. E fiquei os dias que precisava. E um dia antes de eu voltar para Salvador, a dona Edivânia pediu que o Ricardo me levasse até a casa dela. Pois queria se desculpar. E apesar do gesto, o clima entre nós continuou estranho e desconfortável. E eu não consegui mais me sentir à vontade. E depois disso, a dona Edivânia passou a me convidar com frequência para aparecer por lá. Mas eu, eu só ia quando sobrava dinheiro para pagar um quarto de hotel. Porque ficar na casa dela novamente, nunca mais. Bom, quando nos casamos, o Ricardo tinha acabado de ser demitido. E decidiu começar uma nova vida ao meu lado em Salvador. Os pais dele não aprovaram a ideia. E ligavam constantemente sugerindo que, se quiséssemos, poderíamos construir uma casa no quintal deles. Mas eu, eu fui firme e disse ao Ricardo que, se algum dia, fôssemos para o Rio de Janeiro, eu não iria morar no mesmo quintal que os seus pais. E ele entendeu e respeitou a minha opinião. E por anos, eu tentei engravidar. Mas, sem sucesso, eu já estava até acostumada com a ideia de ser apenas eu e o Ricardo. E o tempo foi passando e a empresa onde o meu marido trabalhava fechou. E de comum acordo, decidimos nos mudar para o Rio de Janeiro. Alugamos uma casa próxima à da minha sogra, mas logo ficou impossível de continuar morando ali. A dona Edivânia aparecia todos os dias na minha porta, como se quisesse fiscalizar se eu estava cuidando direito do filho dela. E diante disso, eu fui à procura de outra casa para morar. Poxa, não dava para viver tão perto dela. Além de tudo, ela fazia questão de me chatear, chegando a falar sobre a ex do meu marido sempre que podia. Olha, eu era atacada de todas as formas por ela. A minha sogra ria do meu sotaque, do meu jeito de ser e fazia comentários que me incomodavam. E quando eu falava com o Ricardo sobre isso, ele simplesmente dizia para eu relevar, explicando que a mãe dele era assim com todo mundo e que a birra dela não era exclusivamente comigo. Mas as palavras dele não conseguiam deixar a situação menos difícil de suportar. Enfim, quando o Ricardo voltou para a casa da mãe, eu estava desempregada na época. E toda a situação veio como um peso sobre mim. E eu fiquei muito triste, mas eu não podia me dar ao luxo de ficar sentada, esperando as coisas caírem do céu. Eu sabia que não podia desabar, que eu precisava me reerguer, não só por mim, mas por aquela vida que estava a caminho. E foi então que, em meio ao desespero, eu me lembrei de algo simples. Eu sempre fui muito boa com as mãos, especialmente como manicure. Era algo que eu fazia como hobby para as minhas cunhadas e a minha sogra. Mas eu decidi transformar isso em uma fonte de renda. Fiz alguns panfletos à mão mesmo e saí distribuindo nas caixinhas de correio das pessoas, tentando divulgar o meu serviço. E olha, não foi fácil. Eu me sentia exausta, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Mas a cada sorriso que eu recebia de uma cliente, algo dentro de mim se reacindia. E como eu ainda tinha poucos clientes, comecei também a fazer faxina nas casas. E às vezes cobrava bem menos para garantir o trabalho. E aos poucos eu estava conseguindo me reerguer. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu juntava para pagar o aluguel, a água e a luz. E felizmente o que eu recebia sempre era o suficiente para aquilo. Além disso, eu recebia cestas básicas de uma igreja local. Os irmãos da igreja vieram me visitar e comovidos com a minha situação, além das cestas também, prepararam o meu enxoval. E eu fiquei muito grata a eles. Algumas clientes ainda me ajudavam com fraldos. E eu fui me sentindo acolhida. O tempo foi passando, a minha barriga crescendo, e as pessoas ao meu redor me ajudavam de uma maneira que eu nunca imaginei. E fui criando uma rede de apoio entre aquelas que começaram como clientes e se tornaram amigas. Inclusive a dona Ana. Uma senhora da igreja que desocupou uma de suas casas de aluguel e me deixou morar lá por tempo indeterminado. Ela contou que tinha passado por muito sufoco na vida e que uma pessoa com a mão amiga também a ajudou. E agora, ela não podia virar as costas pra mim. A dona Ana foi uma benção na minha vida. Ela providenciou tudo até o caminhão da minha mudança. Depois, me ajudou a organizar todas as coisas e no final, disse que eu também não precisava me preocupar com a água e a luz. E eu? Eu até chorei com o carinho que ela teve por mim. E quando meu filho nasceu, a emoção que eu senti ao segurá-lo pela primeira vez me mostrou que todo aquele sofrimento havia valido a pena. E ali, as minhas forças só redobraram. E um dia, enquanto eu estava no centro da cidade, encontrei a minha ex-sogra. Ela veio até mim e sem rodeios. Disse que o Ricardo estava com quem realmente deveria estar, com a Nora dos sonhos dela. E que eu era uma intrusa que tinha surgido na vida do filho dela só apenas para colocá-lo pra baixo. E com calma, eu respondi que ela podia ficar tranquila porque quem não queria mais o filhinho dela nem pintado de ouro era eu. além disso, ganhar o Ricardo e ter ela como brinde era o pior pesadelo que alguém poderia ter. Então, os dois podiam ficar onde estavam. E a dona Edivânia perdeu o controle e partiu pra cima de mim rasgando a alça da minha blusa e gritando feito louca. A confusão foi tanta que até a polícia apareceu. Os policiais perguntaram-se eu queria registrar um boletim de ocorrência contra ela mas eu eu disse que só queria distância dela e do seu filho. E um dos policiais porém me orientou a correr atrás da pensão da criança explicando que essa era uma obrigação do pai e que eu não tinha feito filho sozinha. E eu respondi a ele que iria sim procurar os direitos do meu filho. E enquanto eu saia para trabalhar a dona Ana cuidava do meu filho. Ela era tão gentil que até preparava minha janta e quando eu não tinha mistura ela dividia a dela comigo. E assim acabamos criando um vínculo muito mais forte do que uma simples amizade. e para você ter uma ideia quando Tiago aprendeu a falar a primeira palavra que ele disse foi vovó e isso deixou a dona Ana ainda mais encantada por ele. Olha ela tratava o meu filho como um neto sem fazer diferença entre ele e os filhos dos seus próprios filhos. Se eles ganhavam presentes o Tiago também ganhavam. A dona Ana foi uma avó maravilhosa para o meu filho. E depois de trabalhar bastante como manicure e diarista finalmente consegui um emprego fixo e registrado em uma empresa de petróleo. O irmão da igreja que já trabalhava lá conseguiu uma vaga para mim e comecei como auxiliar de serviços gerais. eu fui fazendo amizade com as meninas dos diferentes departamentos e um dia a recepcionista faltou e a dona Marlene uma pessoa importante na empresa e dona de uma simplicidade sem igual me chamou e pediu para eu ficar na recepção atendendo todos os telefones. Ela me explicou rapidamente o que eu precisava fazer e apesar de estar com o coração na mão e com medo de errar consegui realizar o trabalho com competência e acertei em cheio e no final do dia ela me agradeceu e a recepcionista por faltar demais acabou sendo demitida e a dona Marlene me deu a oportunidade de assumir o posto e eu aproveitei cada chance que tive voltei a estudar fiz os cursos que me permitiram crescer na empresa e entrei em todas as portas que se abriram para mim tempos depois o Ricardo apareceu na minha casa para conhecer o Tiago e quando viu o filho começou a chorar e a beijar o garoto afirmando que o menino era a cara dele o meu ex-marido se apaixonou pelo filho e pediu perdão por ter agido de uma forma infantil e por várias vezes várias ele implorou para eu dar uma chance para recomeçarmos juntos no entanto meu bem quem bate esquece e quem apanha lembra eu respondi a ele que o melhor a se fazer era cada um seguir o seu caminho e se eu havia conseguido chegar até ali sem ele provavelmente eu iria ainda mais longe e o próprio Ricardo resolveu a questão da pensão e a cada 15 dias pegava o Tiaguinho para ficar com ele o meu filho não apenas conquistou o pai mas também toda a família a dona Edivânia a avó dele chegava até a ficar doente quando o Tiago não queria ir para a casa dela hoje eu sou aposentada o meu filho é pai e me deu dois lindos netos Raul e Felipe e depois de muito tempo sozinha eu conheci o Martins e a gente se casou ele já tinha duas moças a Eliana e a Maria Eduardo que se tornaram também as minhas filhas e graças a Deus a minha família cresceu e se você amiga está passando por algo parecido quero que saiba que a dor não dura para sempre às vezes somos surpreendidas pela vida de maneiras que parecem impossíveis de suportar mas acredite você é mais forte do que pensa achou vamos a v v vamos 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 Tchau.